Pessoal, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, desculpa a demora que a gente teve para começar. Não foi culpa do apresentador, nem foi culpa da gente. A gente teve um problema de falta de luz aqui no palco, mas agora está tudo certo. Para quem não é startupeiro, para quem não é empreendedor há muito tempo e não conhece o Flávio, o Flávio é uma grande inspiração para aqueles que são empreendedores, para aqueles que estão por tais de startups. Ele é co-founder, co-founder ou founder? Founder do Fashion Me, hoje é uma das maiores plataformas de fashion social no Brasil. Então, para a gente é uma honra chamar você aqui no palco. Flávio, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo a Campus Party mais uma vez. Obrigado, Amore. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Antes de eu começar, a ideia aqui é eu falar sobre um modelo diferente de você pensar em empreendedorismo, que é a questão do Efectuation. Antes de eu começar, levanta a mão. Quem aqui é empreendedor? Bacana. Quem aqui é estudante? Quem aqui é estudante e pretende empreender algum dia? Legal. Quem aqui é engenheiro? Se formou em engenharia ou está fazendo engenharia? Quem aqui é administrador? Marketing? Indústria de vestuário? Ninguém. Alguma coisa que eu não falei, levanta a mão. Arquitetura? O quê? Sistemas de informação, tecnologia, engenheiro? Quase. Tá, legal. Eu vou começar o seguinte. Eu vou contar um pouquinho da história do Fashion Me. Como que a gente contextualiza essa questão do Efectuation. E eu queria fazer disso um bate-papo. Aqui é meio difícil porque é aberto. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente conversa. E eu vou contextualizar tudo isso do jeito que a gente fez, criou esse negócio. Tudo começou em 2008, quando eu e o Renato, meu sócio, nós trabalhávamos no mercado financeiro. Então eu venho de uma carreira executiva, de uma carreira no mundo corporativo. Eu sou formado em ciências da computação, depois eu fiz um MBA em administração. Fiz toda a minha carreira no mercado de logística, depois o mercado financeiro. Até que chegou 2008, eu e o Renato começamos a trabalhar juntos. Eu estava no JP Morgan, passei para o Querdes Suízes. E as nossas esposas, elas se conheceram. Que é a Marcela e a Karen. E de repente elas começaram com uma história que elas queriam abrir uma loja de roupa. Loja de roupa? Alguém aqui já teve uma loja de roupa? Ou teve alguma experiência dessa? Você. Você sabe o quão caro é você abrir uma loja de roupa? A gente foi começar a ver. Custava 200 mil reais só o ponto na rua. Que é a tal da luva, para você ter aquele ponto. Depois eu tinha que comprar estoque. Depois eu tinha que pagar o aluguel. Eu tinha que pagar o funcionário. Era muito caro abrir uma loja de roupa. Eu e o Renato, nós temos uma formação muito parecida. Uma formação de tecnologia, depois com uma aposta em administração. E nós falamos. Olha, faz muito tempo que a gente só gerencia a tecnologia. Que a gente não coloca a mão na massa. Que não faz alguma coisa realmente brincar de desenvolver. Nerd que é nerd. Quem é nerd aqui? Eu sou. Ok. Nerd que é nerd adora desenvolver. Adora sujar a mão com o desenvolvimento. E eu e o Renato falamos. Faz muito tempo que a gente só gerencia. Que a gente não desenvolve. Vamos fazer alguma coisa na internet. Custa muito mais barato do que a gente abrir a loja de roupa para as nossas esposas. Fizemos ao longo de quatro finais de semana. Ao longo de várias noites. E a gente colocou o By M.K. no ar em agosto de 2008. By M.K. Engenheiro não é muito criativo para dar nome. São as iniciais das nossas esposas. Então é a Marcela. Que é a da esquerda. E a Karen. Que é a da direita. Colocamos o site no ar. O site começou a crescer. A gente não tinha pretensão nenhuma de transformar aquilo num negócio. Até que chegou um certo momento. Que o site começou a crescer. Vou explicar só para quem não conhece o que é o site. Rapidinho. Vou passar bem rápido nisso. Tinha que ser um site de moda. Porque a gente estava desenvolvendo para as esposas. Então imagina que você vê várias bolsas. E você gosta de uma bolsa. Essa bolsa dentro do By M.K. Hoje o Fashion Me. Você pode combinar de várias maneiras. Que a gente chama de look. Ou seja, uma maneira que é, por exemplo, para você ir em uma balada. Uma maneira para você ir em uma festa. Uma maneira para você ir em uma entrevista de emprego. E o mais legal é que cada um desses looks. Cada uma dessas composições. Dessas colagens que vocês estão vendo aqui. Eles foram feitos não por um editor de moda. Obrigado. Eles não foram feitos por um editor de moda. Eles foram feitos com várias peças de vários sites. E foram feitos por usuários comuns. E essa que foi a grande quebra de paradigma. Quando a gente colocou o By M.K. no ar em agosto de 2008. Porque pela primeira vez a gente deu uma ferramenta. Para que os próprios usuários poderiam gerar conteúdo. Espaço para mim, por favor. Obrigado. Tanto que depois com o tempo a gente vai descobrindo. A gente vai entendendo aquilo que a gente está fazendo. E o que nós fizemos no By M.K. e fizemos no Fashion Me. Está resumido nessa frase. Que ela resume toda a transformação que o mundo teve nos últimos anos. Quem aqui tem Facebook? Levanta a mão. Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Quem aqui tinha Orkut? Levanta a mão. Legal. Todos vocês. Quem aqui já postou uma foto no Instagram de um prato bonito que você estava comendo? Levanta a mão. Quem aqui já postou no Facebook uma foto na praia com seu pé e o mar ao fundo? Levanta a mão. Eu já fiz isso. Eu sou brega. Eu já fiz isso. Legal. Tudo isso, na verdade, o que vocês estão fazendo, vocês forem perceber, vocês estão se auto-expressando. E a auto-expressão é o novo entretenimento. E que foi essa frase que eu escutei em 2010, da Ariana Ranfton, que foi a fundadora do RaftoPost. E se você fizer um paralelo, essa frase, ela explica toda a transformação do mundo nos últimos anos. Ela explica por que as pessoas correram para as redes sociais, por exemplo. Antes das redes sociais, das plataformas sociais que deram ferramentas para que as pessoas pudessem se auto-expressar e se divertir. O que você tinha de entretenimento? Você tinha a TV. Antes você tinha o rádio. Antes você tinha o cinema. Antes você tinha livros. Antes você tinha só a Bíblia. Antes você tinha só os encontros na feira que uma pessoa ficava falando com a outra. Então, essa frase, ela resume o que aconteceu no mundo. E nós colocamos o site no ar em agosto de 2008. Passa para frente, por favor. Nós colocamos o site no ar, eu lembro até hoje, 18 de agosto de 2008. E essa é a nossa curva do Google Analytics real. Você vê que em agosto de 2008, as visitas estavam praticamente zeradas. A gente começou a divulgar o site, começou a divulgar o site. Tanto que em abril e em março de 2009, o site começou a crescer de forma exponencial. De repente, aquele site que a gente fez de brincadeira para as esposas cuidarem, que era de moda. A gente fez sem querer umas ferramentas que os próprios usuários podiam criar. Aquelas colagens, aqueles looks. As pessoas começaram a divulgar uma para outra. E o site entrou em uma curva exponencial. Aquilo que a gente tinha cerca de 50 visitas por dia no final de 2008. Depois foi para 100, depois foi para 200, depois foi para 400, depois foi para 800. Quando chegou meados de março de 2009, a gente estava com cerca de 25, 30 mil visitas por dia no site. Isso com investimento zero. O único investimento que nós fizemos para chegar nesse ponto foi o nosso tempo. E os 30 reais do hosting compartilhado da LocalWeb na época. Foi realmente o investimento. Tanto que quando chegou nessa curva... Pode passar um, por favor? Desculpa. Mais um. Só mais um. Tanto que quando chegou naquele ponto, a gente teve que tomar uma decisão. Quando você tem um site que é visitado por 25, 30 mil pessoas por dia, começa a ficar um pouco difícil de você cuidar daquele site de final de semana e à noite. Começa a ficar difícil de responder e-mail dos usuários com dúvida. Começa a ficar difícil de você crescer mais do que aquele ponto. Porque para você suportar picos de, por exemplo, 10 mil usuários simultâneos, não é qualquer sistema que suporta. Ainda mais o sistema que foi feito de final de semana à noite, mais ou menos nas coxas. Então a gente tomou, eu e o Renato, no final de 2008, começo de 2009, para quem se lembra, foi o auge da crise mundial do mercado financeiro. Nós ainda estávamos no mercado financeiro e a gente teve que tomar uma decisão. Olha, ou a gente desliga o site, porque está começando a dar muito trabalho, ou a gente se dedica para esse projeto para ver até onde ele poderia chegar. Então em março de 2009 a gente tomou essa decisão. A gente tomou a decisão de sair do nosso emprego e se dedicar para aquele projeto para ver até onde ele poderia chegar. E a gente absolutamente não tinha ideia para ver onde ele poderia chegar. Deixa eu só tentar clicar aqui. Oba, você passa mais um, por favor? Isso, deixa aí. Eu e o Renato, nós fizemos ciências da computação e depois eu fiz GV, Ambient em Administração, e o Renato fez o IBMEC. A gente aprendeu na escola tradicional de empreendedorismo que quando você quer fazer um negócio novo, você tem que executar todas as etapas que estão aqui no slide. Então você tem que desenhar um plano de negócio, você tem que desenhar o seu plano de marketing, você tem que falar como que vai funcionar a sua distribuição, quais são os seus produtos, quais são os seus serviços, qual é o seu plano de marketing, qual é a sua visão, missão, análise de ambiente interno, externo. Quem que já passou por isso? Levanta a mão, que é empreendedor. Todo mundo que está aqui no palco, que já passou por isso, sabe que é um saco fazer isso. E sabe que em 100% das vezes, a partir do momento que você coloca no papel, aquilo que você colocou no papel está errado. Porque você não tem todos os subsídios, você não tem todas as informações para poder fazer isso, o que eu vou chamar de escola tradicional de empreendedorismo prega. Você não tem como, por exemplo, fazer uma análise fixa do mercado, uma análise realmente coerente do mercado. Você não sabe se o mercado vai aceitar ou não aquele seu produto. Você pode ir no Google, você pode ver pesquisa, você pode fazer um monte de coisa, mas o teste do mercado é você colocar a cara para bater. Você não consegue definir direito qual é o seu produto, qual é o seu serviço. Se você nunca fez aquilo, como que você sabe definir aquilo que você vai oferecer? Você não consegue, por exemplo, fazer um plano financeiro, de 6, 12, 18 meses. A única variável que você tem é o dinheiro que você tem para gastar. Não o dinheiro que você vai ganhar. O dinheiro que você vai ganhar é uma incógnita total. Então, essa escola tradicional de pensamento empreendedor, que foi a escola que eu fui educado e que eu aprendi na faculdade, e que eu falei, olha, vou tentar fazer isso. Quando a gente começou a sentar e falar, vou colocar as coisas no papel, a gente descobriu que a gente não tinha subsídio absolutamente nenhum para colocar isso no papel. Então, simplesmente, a única coisa que nós colocamos no papel entre os dois sócios, eu e o Renato, foi as regras do jogo, na época, no começo, em abril de 2009. O que eram as regras do jogo? Quanto que eu estou disposto a colocar no meu bolso? Quanto que ele está disposto a colocar no bolso dele? Quanto tempo que a gente vai esperar para ver se o negócio pode dar certo ou pode dar errado? Se o negócio der certo, se a gente vai pegar todo o dinheiro que a empresa gerar, colocar no bolso, ou não, ou se vai reinvestir na empresa. Se a empresa der errado, o que vai acontecer para cada um ir para o seu lado? A gente fez isso de forma totalmente empírica. Foi a única coisa que a gente tinha subsídio naquela época para fazer. E, no final das contas, a gente aprendeu que a gente estava, na verdade, seguindo uma escola de pensamento empreendedor que é muito diferente da escola tradicional, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Oi? Passa um para mim, por favor. Que é o tema da nossa palestra. Que é a escola que chama Effectuation. Esse termo, Effectuation, ele foi cunhado pela Sara Saravasti, que é uma estudiosa da Darden University. Ele foi cunhado há cerca de... Já tem uns oito anos esse termo. Se eu errei, desculpa, mas lá no site está a data certa. E nós acabamos seguindo essa escola de pensamento empreendedor sem saber que nós estávamos seguindo essa escola de pensamento empreendedor. A gente só foi saber quando a gente foi bater um papo com o professor Marcelo Nakagawa, que hoje está na FIAP, e ele falou, olha, tudo o que vocês fizeram, vocês foram contra tudo o que vocês aprenderam, mas vocês estavam seguindo essa escola de pensamento empreendedor, que é a Effectuation. E que se baseia, na minha explicação, em quatro pilares principais. O primeiro pilar principal do Effectuation é perdas suportáveis. Qual que é a única variável que o empreendedor tem controle? A única. A única variável que o empreendedor tem controle quando ele vai começar um negócio novo, é quanto ele suporta de perda. Quanto ele suporta se tudo der absolutamente errado. A única variável que o empreendedor tem quando começa um negócio novo é qual que é o fundo do poço? Qual que é a merda? Qual que é a lama? Qual que é o fim da vida? E é uma realidade. Quem aqui, levanta a mão de novo, quem aqui já fez Business Plan que vocês levantaram antes? Deixa a mão levantada se você tinha controle naquilo que você colocou no Business Plan. Ok, eu quase mordi a língua. Eu pensei que você ia deixar a mão levantada. Mas, agora, as mesmas pessoas que levantaram a mão, levanta a mão se você tinha controle qual que era o fundo do poço. Isso absolutamente todo mundo tem controle. Todo mundo sabe quando você está na lama. Todo mundo sabe quando você vai chegar num ponto que você não vai ter dinheiro nem para comer. Todo mundo conhece o conceito da pirâmide de Maslow? Ok? Eu vi várias cabeças fazendo assim. Para quem ficou quieto, pirâmide de Maslow fala quais são as necessidades básicas do ser humano. Começa com a questão, e eu não sou estudioso, eu só sei de bate-boca. Depois vocês procuram no Google, vocês vão ver isso melhor. Mas, o mais básico é você ter subsistência, você ter o que comer, você ter onde morar, você ter água, você ter esgoto. Depois vai para as necessidades de não ter subsistência. Sim, você tem que ter educação, você tem que ter não sei o quê. Depois vai para as necessidades mais fúteis, como por exemplo, eu quero comer fora, eu quero ir para o cinema. Independente, todo mundo que está aqui me ouvindo e eu falar, tem controle sobre o seu fundo do poço. Tem controle sobre. Se tudo der errado, se tudo der errado, você sabe qual é aquele ponto onde você vai falar para você mesmo, eu vou parar. E olha que legal, se você define qual é o seu fundo do poço, até na sua própria mente, você tira as amarras para criar qualquer coisa. O business plan tradicional, ele te coloca amarras, ele fala, eu vou fazer isso, vou seguir esse caminho, meu plano financeiro é esse, e se aquelas coisas não se realizarem, você se olha no espelho e você fala, que merda, deu tudo errado. Você pensando pelo Efectuation, a primeira coisa que você pensa é, qual é o meu fundo do poço? Qual é o meu fundo do poço? Eu já sei que tudo que vier acima do fundo do poço é lucro. Eu estou ganhando. Se eu estou indo acima do meu fundo do poço, daí eu vou para o segundo pilar do Efectuation, no meu ponto de vista, que é o que ele fala que o futuro é imprevisível. Eu parto do pressuposto que o futuro é imprevisível. Eu parto do pressuposto que, aquilo que eu vou fazer, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu comecei um negócio de moda. Vocês podem olhar para mim, vocês veem que eu não sou uma pessoa de moda. Eu me visto como absolutamente qualquer campuseiro do mais bizarro que tiver aqui na feira. Só que eu estava num negócio de moda. Eu tinha que partir do pressuposto que o futuro era imprevisível, porque eu não sabia o que podia fazer, o que podia dar certo, o que podia dar errado. Então, eu vou agora para o terceiro pilar do Efectuation, no meu ponto de vista, que é o teste de possibilidades. Eu determinei qual é o meu fundo do poço. Eu parti do pressuposto que o futuro é imprevisível, então tudo pode acontecer. Ok. Qual é a única coisa que eu, como empreendedor, eu posso fazer a partir do momento que eu já sei qual é o fundo do poço e que o futuro é imprevisível. Não vou ficar sentado, esperando as coisas acontecerem. Então, eu vou lá atrás e vou testar possibilidades. E essa possibilidade, eu não posso ter apego, ela pode dar certo, pode dar errado. Ao longo da nossa história, do Buy Me, Car, Fashion Me, N coisas que nós fizemos, deram certo e deram errado. E eu vou aproveitar que eu estou falando isso, eu vou para o quarto pilar do Efectuation, no meu ponto de vista, que é você testar a possibilidade através de alianças estratégicas. O empreendedor, e todo mundo que está sentado aqui, eu vou partir do pressuposto que é burro. Burro no sentido de ignorante. Burro no sentido de que não sabe, não conhece o mundo, não tem controle sobre todas as variáveis. Que o mundo lá fora é muito maior do que aquilo que você tem controle. Eu tenho certeza que tem gente aqui nesse evento que talvez conheça muito mais de algum determinado assunto do que você. Então, parta do pressuposto que você é burro, que você é ignorante. E vá tentar buscar alianças estratégicas para que você possa testar as possibilidades e que para você possa chegar um pouquinho mais perto desse futuro que é imprevisível. Vou exemplificar o que a gente fez. Logo que eu comecei o Buy Me Café Show Me, eu não conhecia nada de marketing digital, nada de empreendedorismo na internet, nada de moda principalmente. Só que pela primeira vez na vida, caiu na minha mão uma revista Estilo, que é da Editora Abril. Que é uma revista muito bacana. Você passa mais um, por favor? Ah, não. Volta. Não coloquei esses slides aqui. Então, vai no Google. Pela primeira vez, eu vi uma revista Estilo da Editora Abril. E eu passava as páginas da revista Estilo e eu via que na revista estavam impressos os looks que os usuários criavam dentro do meu site. O que eu fiz? Absolutamente toda revista tem uma primeira página que chama Ficha Técnica. E que tem o nome da redatora-chefe, tem o nome da redatora-assistente, tem o nome das jornalistas, e tem o PABX da Editora Abril. O que eu fiz? Eu liguei para o PABX da Editora Abril e falei Olá, eu quero falar com a Maria Rita Alonso, redatora-chefe da revista Estilo. A secretária falou, pois não, e me passou para a Maria Rita Alonso, da redatora-chefe da revista Estilo. Oi, Maria Rita, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu tenho um site e eu tenho um site que é complementar a sua revista. Vamos fazer uma reunião amanhã para que a gente possa conversar sobre uma parceria? A resposta foi, olá Flávio, que legal. Amanhã eu não posso, eu posso depois de amanhã. Fui na reunião depois de amanhã. Em duas semanas de empresa, nós tínhamos a nossa primeira parceria fechada com a revista Estilo da Editora Abril, onde as pessoas podiam criar looks com as peças que saiam na revista, e o look mais bonito ia para a revista impressa. Ao longo de quatro anos, eu tinha uma folha na revista Estilo da Editora Abril sem pagar nada, decorrente dessa ligação. Foi a mesma coisa quando a gente fechou parceria com a MTV, foi a mesma coisa quando a gente fechou parceria com a Globo, com a GNT, foi a mesma coisa quando a gente fechou parceria com a Ana Rickman, foi a mesma coisa quando a gente fechou todas as parcerias. E no final das contas, eu usei essas alianças estratégicas que em 99% dos casos não envolviam dinheiro para eu testar a possibilidade, para eu vislumbrar um futuro, e para eu ficar mais longe da minha perda suportável. Então realmente foi através de parceria em parceria que a gente foi entendendo aquilo que a gente estava fazendo. Tanto que eu falo que as ferramentas mais importantes do empreendedor são duas ferramentas, e são duas ferramentas que todo mundo que está aqui tem. A primeira ferramenta mais importante é um telefone, não é e-mail, é um telefone. E a segunda ferramenta mais importante é a cara de pau. A cara de pau para você ligar para qualquer pessoa. E as pessoas atendem. É impressionante como você liga para qualquer pessoa que você precisa de alguma coisa, as pessoas atendem, te dão 5 minutos de atenção e você consegue fechar negócio a partir disso. Tudo que a gente conquistou ao longo de todo o tempo foi com essa questão telefone, a cara de pau, e foi testando possibilidades para que a gente pudesse sair um pouquinho mais, para que ficasse mais longe das perdas suportáveis. Tudo bem, conforme a empresa vai caminhando, você vai mudando o patamar das suas perdas suportáveis. Quando você está brincando, e eu vou chamar de brincar, porque empreendedorismo, no final das contas, é uma grande brincadeira que você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, mas quando você está brincando, entre aspas, com o seu próprio dinheiro, a perda suportável, o que é? Eu tenho que ter dinheiro para sobreviver, tenho que ter dinheiro para continuar saindo à noite ou comendo fora, ou indo no cinema, o que quer que seja, que eu considero isso importante para a minha vida, e se tudo der errado, daqui a seis meses eu posso voltar para o mercado. Então, essa é a perda suportável quando você está empreendendo sozinho. Quando você consegue fazer a empresa dar dinheiro, quando você chega no chamado break-even, ou seja, a empresa já paga as contas, essa perda suportável muda de patamar. A perda suportável é o caixa da empresa. E se vocês conversassem com a gente quando a gente estava nessa situação, nós sempre fomos muito pragmáticos em relação a isso. Acabou o caixa da empresa, a gente vai fechar. Eu não vou colocar mais dinheiro do bolso. O momento de colocar dinheiro do bolso já passou. Chegou no momento que se a empresa não ficar sustentável, eu fecho e parto para outra. Ah, mas você vai fechar uma empresa, você é um fracassado. Foda-se. Eu parto para outra. O empreendedor é um eterno otimista. Ele gosta daquilo que ele faz. Ele não escuta os outros. Quando eu comecei a fazer um site de moda, todos os meus amigos primeiro me chamaram de viado e depois falaram que eu era louco. Eu sou casado, continuo casaco e hoje em dia todo mundo acha que eu não sou tão louco. Então é isso, todo mundo que quer ser empreendedor vai passar por isso. O botãozinho do foda-se no empreendedor, ele funciona muito bem. Mas voltando para o que a gente estava falando antes. Perda suportável quando você está com o dinheiro do bolso. É aquilo que você precisa para sobreviver, aquilo que você precisa para manter o seu padrão de vida. Perda suportável quando a empresa está gerando caixa. Na minha opinião, e a perda suportável ela é de pessoa a pessoa, na minha opinião quando a empresa está fazendo caixa, a perda suportável é o caixa da empresa. Acabou caixa, fecha, parte para outra. Perda suportável quando você consegue o investidor. É o dinheiro do investidor. A coisa fica um pouquinho mais fácil. No nosso caso, a gente fechou com o investidor e hoje a nossa perda suportável mudou de patamar de novo. É o dinheiro do investidor e assim por diante. Vocês perceberam como pensar dessa maneira realmente tira muito mais as amarras do que você pensar da maneira tradicional? É uma maneira completamente diferente de você encarar a vida até. A vida, você pode partir do pressuposto que quais são as perdas suportáveis para você ir para frente ou não com determinado negócio ou uma determinada decisão. Você tem que partir do pressuposto que o futuro é imprevisível. Aqui no meio da Campus Party deve ter muita gente até que acredita em astrologia. Eu não acredito muito. Eu parto do pressuposto que o futuro é imprevisível sempre. Você tem que testar a possibilidade. A gente tem que partir do pressuposto que nós somos burros no bom sentido, ignorantes no bom sentido, que a gente não sabe as respostas. A gente só vai saber se testar. E para testar as coisas da melhor maneira, tentar fazer através de parceria. Só para pegar um pouquinho mais, essas figuras eu tirei do site do Efectuation.org que são as seis maneiras que a Sara Saravast explica Efectuation. Eu resumo isso para os meus quatro pilares, mas se vocês tiverem curiosidade, isso está no site Efectuation.org e eu gosto dos desenhos daqui que eu gosto. Eu gosto desse que tem um passarinho aqui, que é os meios, que é o passarinho na mão. Vale muito mais o passarinho na mão do que vários voando. Ou seja, vale muito mais aquilo que você conhece, aquilo que você tem controle, do que aquilo que você não tem controle. E que é uma das grandes bases do Efectuation. Oi, você pode passar para mim, por favor? Passa mais um. Desculpa. Esse era o nosso plano original quando a gente começou a fazer o Buy.mk Fashion.me. Aqui eu só vou contar uma história interessante para ilustrar como realmente você não sabe qual que vai ser o futuro. Então a gente pensou que no primeiro semestre de 2009 a gente ia pensar na monetização do site, no segundo semestre começar a ganhar dinheiro, no primeiro semestre de 2010 preparar um business plan, no segundo semestre fechar com o investidor, e em 2011 fechar um negócio. Só que, em maio de 2010, eu recebi uma ligação de um gringo falando inglês que queria comprar o site. E eu não tinha absolutamente a mínima ideia quanto que o site custava. E daí, só para contar essa história um pouquinho mais legal, foi engraçado que essa ligação foi numa sexta-feira e o cara falou, olha, no sábado eu vou estar no Rio de Janeiro. Vocês topam ir lá? Para falar comigo do tempo do táxi, do galeão até o lugar que eu vou ficar? Daí a gente falou, topo. A gente foi, a gente conversou com esse cara no táxi. Passa um. Mais um. E a gente foi até o lugar que ele ia ficar. No lugar que ele ia ficar, não era um hotel. Era um prédio. Era um prédio feio, velho, horrível, lá na ponta de Copacabana. E ele pediu ajuda da gente para subir, porque não tinha zelador, não tinha nada. Quando a gente entrou nesse apartamento feio, velho, feio, horrível, a primeira coisa que a gente viu foi isso. Nessa história desse investidor que veio para cá. A segunda coisa que a gente viu foi... Passa mais um. Foi isso. No segundo andar. Era um duplex na ponta de Copacabana. A terceira coisa que a gente viu foi... Isso. Essa mesa estava arrumada exatamente desse jeito. E a quarta coisa que a gente viu foi... Isso. O home theater arrumado exatamente desse jeito. E a quinta coisa que a gente viu foi... Isso. No final das contas, o gringo estava vindo para uma despedida de solteiro de vários investidores do Vale do Silício no Rio de Janeiro. Nesse momento, minha esposa ligou, falou, volta correndo. A gente voltou. Mais... Passa mais um, por favor. Mais um. A gente voltou em maio de 2010 e falou, olha, esse plano que a gente tinha aqui na nossa cabeça era o plano que fazia sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Já tem gringo procurando a gente. Vamos pegar um avião, vou para os Estados Unidos. Vamos ver se tem outros gringos também querendo comprar a gente. E daí, disso surgiram algumas iniciativas que no mercado de empreendedorismo o pessoal conhece. Eu fui participar do Tecrente Disrupt, onde eu conheci a BED. E daí, eu fui participar da primeira viagem que ela organizou, que foi o TecMission. E quando a gente voltou, em dezembro de 2010, a gente decidiu trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu nessas viagens para os Estados Unidos para o nosso ambiente de empreendedorismo brasileiro. que foi quando a gente fundou o BR NewTek, cuja primeira versão foi em dezembro de 2010. Quem já foi no BR NewTek? Levanta a mão. Legal. Pouca gente aqui foi no BR NewTek. É um dos maiores... É o maior meetup mensal de empreendedorismo. Se vocês não conhecem, é meetup.com.br.br. NewTek. Passa mais um, por favor. Esse aqui eu não consigo de jeito nenhum. Ah, legal. Aqui eu só falo, por exemplo, coisas legais que aconteceram no Fashion Me. Ao longo desse tempo tudo, seguindo a escola de pensamento empreendedor do Efectuation. Ou seja, perdas suportáveis, futuro imprevisível, teste de possibilidades, parcerias, muitas coisas legais aconteceram. Aqui são só dois exemplos. Nós saímos, eu e o Renato, na Fast Company, no 100 Most Creative People in Business 2012. As 100 pessoas mais criativas do mundo em 2012. Foi um negócio muito legal. Minha avó adorou. Foi animal. Ali é eu falando em Nova York também, na New York Fashion Week, sobre Fashion Me. Então, você seguindo essa linha aqui, não adianta você fazer muito plano. Porque você não sabe o que vai acontecer. Deixa as coisas acontecerem e daí vai aproveitando. Passa mais um, por favor. Não, para frente. Ah, não. Outro. Isso. E daí até, eu vou aproveitar aqui essa audiência, que eu estou na Campus Paria agora, e dar um exemplo, onde eu estou exercendo o Efectuation de novo. E eu vou lançar uma empresa nova, hoje, agora, nesse palco. Com essa experiência toda, você acaba conhecendo muita gente, acaba conhecendo muitas coisas, acaba participando de muitas conversas, acaba viajando muito. E, como eu falei lá atrás, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, no JP Morgan. Eu acabei me apaixonando por um tema, que foi muito bacana, comecei a estudar, 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 e falei, olha, tem uma puta oportunidade de fazer alguma coisa nesse negócio. Não tem ninguém muito legal fazendo no Brasil. Deixa eu começar no Brasil. Vou tentar exercer o meu Efectuation. A minha perda suportável vai ser o meu Natal, o meu Réveillon. E vou tentar colocar uma empresa nova no ar, só que eu não consigo fazer tudo sozinho. Então, deixa eu tentar ver as peças que estão faltando. Eu consigo fazer a tecnologia sozinho, porque eu sou nerd, eu sou programador, eu adoro fazer isso. Eu passo as noites programando e gosto muito. Eu preciso de alguém que saiba bastante economia, porque tem a ver com o mercado financeiro. Preciso de alguém que saiba bastante de administração, porque a gente vai fazer um negócio que demanda muito controle operacional, muita reconciliação. E eu preciso de alguém que saiba de direito, saiba a parte jurídica, porque a gente vai fazer um negócio que não está muito bem provado. Passa mais um. E hoje, no palco, novidade, ninguém no mercado sabe disso ainda, a gente está colocando no ar uma empresa com esses quatro sócios, que chama Bitinvest, que é uma empresa voltada para você poder operar bitcoins no mercado. Então, é algo que é uma paixão minha, essa questão de mercado financeiro. A gente conheceu muita gente, acabou estudando muita coisa, e vi essa oportunidade e vamos tentar fazer dar certo. Efectuation. Efectuation. Primeira, quais são as perdas suportáveis? Eu perdi o meu Natal, o meu Réveillon, várias noites e várias madrugadas, algum dinheiro que eu estou colocando do próprio bolso. O futuro é completamente imprevisível, porque Bitcoin é uma coisa que ninguém sabe que vai estar lá para frente, mas daquilo que eu estudei do assunto, o assunto é tão apaixonante, que eu decidi comigo mesmo que eu quero estar dentro disso, porque alguma coisa bacana vai sair, talvez não agora, mas no futuro. Vou testar a possibilidade. O único jeito de testar a possibilidade é colocar o negócio no ar. E através de parcerias, as alianças estratégicas. A primeira aliança foi entre os próprios sócios e várias outras alianças a gente vai fazer agora para o futuro. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para todos vocês, queria compartilhar com vocês. A gente tem mais uns cinco minutos, estou aberto para perguntas e eu aproveito, já que eu vou fazer um pouquinho de jabá, que eu estou aqui no palco, que eu tenho microfone na mão, e eles não vão desligar. A gente vai distribuir para todo mundo que quiser comprar Bitcoin a partir de 50 reais, qualquer valor, sem absolutamente nenhuma taxa, nenhuma comissão. É só pegar um cartãozinho aqui com o André depois, gente. Obrigado, estou aberto para perguntas. Tem outro microfone para pergunta? Tem? Amuri, você traz aqui, por favor? Flávio. Flávio. Oi, aonde? Levanta a mão. Ah, tá. Oi. Você dá mentoria? Eu dou muita mentoria. Eu falo com muita gente praticamente todos os dias. Agora, daí eu te dou uma dica. Nunca chega para alguém e pergunta se dá mentoria. A primeira coisa que você tem que fazer é participar do evento, que a pessoa está participando também. E começar a conversar com ela, começar... Nesse ambiente, as pessoas são muito abertas para conversar, muito abertas para compartilhar ideia e tal. Aliás, uma coisa que eu não falei nessa palestra, que não foi o foco, uma coisa que eu sempre falo nas palestras é a ideia não vale porra nenhuma, todo mundo tem ideia, e ideia não vale nada, o que vale a execução. Isso eu sou bem rígido em relação a isso. O ideal, quando você quer mentoria, é conhece um evento, aqui é um evento, a gente bate papo, e se rolar apatia, depois dá para conversar, dá para conversar bastante. Hoje tem cerca de três empresas que eu ajudo continuamente. Mais perguntas? Aqui, aqui, aqui e aqui. Alô? Obrigado pela palestra, gostei bastante de conteúdo. Achei muito legal o método para realmente tirar as amarras e correr atrás. Você saberia algum método ou alguma sugestão para ver se vale a pena pensar duas vezes na mesma ideia, se vale a pena começar a arriscar? Porque são várias ideias que a gente tem que a gente gostaria de colocar em prática. Mas como selecionar, como pensar um pouco melhor antes de usar o efetuation nela? Assim, eu sou bem pragmático, tá? Eu acho que no mundo, hoje em dia, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. A ideia que você tem, tem mais meia dúzia que tem exatamente igual. E ideia, eu não gosto muito de pensar, eu gosto mais de fazer. Se você tem alguma coisa, se você vê alguma oportunidade, a única dica que eu dou é, dorme o final de semana. Se na segunda-feira você continua achando que aquilo é uma oportunidade, vai lá e faz. Porque hoje em dia, principalmente com tecnologia, é muito barato e muito rápido. Então, a única dica é, dorme o final de semana, toma banho. Para mim, eu tenho muita ideia no banho, mas dorme o final de semana e faz. Fábio. Oi. Como você levantou seus primeiros usuários? Boca a boca. Aquela curva que eu mostrei, você estava aqui quando eu mostrei a curva, que ela começa bem pequenininha e depois ela sobe. O site, ele começou com o site para as esposas cuidarem. Então, as esposas ficavam o dia inteiro falando em blog. Ah, eu tenho site de moda, tenho site de moda, tenho site de moda. Até que, oito meses depois, um blog muito conhecido fez um post da gente. E daí, daquilo começou a entrar numa curva exponencial. Eu sou muito cético com muita iniciativa de marketing e aquisição de usuários. Eu acho assim, negócio na internet, a internet é o único canal que você consegue medir tudo. Então, se você vai investir dinheiro na aquisição de usuários, que seu funil de conversão seja muito bem definido. O que eu quero dizer com isso? Você vai colocar um real de um lado e tem que tirar dez do outro. Se você colocar um real de um lado e não souber quanto tira do outro, esquece. Não faz. E como você começou a monetizar seu site? Efectuation total. Teste de possibilidade, futuro imprevisível. Nosso primeiro cliente foi a Renner, que foi uma história assim. Maio de 2010, a gente tinha um mês de empresa. Uma agência nos ligou e falou, olha, eu quero fazer uma campanha no seu site, só que é 70% para mim e 30% para você. A gente mandou ele tomar no cu e a gente foi procurar o concorrente do cliente dessa agência, que no caso era a Renner. No nosso banco de dados tinha, eu conto essa história que ela é pública. No nosso banco de dados tinha um e-mail arroba lojas Renner, a gente colocou o nome no Google, a gente achou um telefone, ligou para a pessoa. Uma semana depois, nós tínhamos nossa primeira campanha de dia das mães, onde as pessoas criavam looks com as peças de roupa da Renner e o look mais bonito ganhou 300 reais em vale-compra. Daí a gente falou, porra, a gente pode vender concurso cultural. Começamos a vender um atrás do outro, concurso cultural a gente começou a vender por 5 mil, a gente viu que não estava vendendo tanto, daí a gente começou a cobrar 15 mil que vendeu mais, começou a cobrar 30 mil que vendeu mais e daí foi legal. Olá, tudo bom Flávio? Tudo bom, onde? Em relação a parte que você falou do investidor que veio dos Estados Unidos, não é isso? Você negou a proposta dele e pegou um avião e foi para o Vale do Silício. Não, não, eu fui para o Rio de Janeiro, porque ele foi para o Rio de Janeiro fazer a despedida de solteira. Certo, mas depois você foi para o Vale do Silício... Depois eu fui para o Vale do Silício na TechCrunch Disrupt porque eu falei, se tem um cara ligando, eu vou ver se tem outros interessados. Justo três semanas daquele final de semana e até a TechCrunch Disrupt. Comprei o ingresso, comprei a passagem e fui. E a gente saiu de lá com 18 interessados. Tanto que foi lá que nós conhecemos o nosso atual investidor que é a Intel Capital e isso foi em 2010 e a Intel só investiu em 2012. A minha dúvida era em relação a isso mesmo. Se valeria a pena ir para o Vale do Silício e procurar investidor ou fechar com alguém certo daqui do Brasil. Eu acho que pegar um avião e ir para o Vale do Silício tem um minuto. Pegar um avião e ir para o Vale do Silício em eventos, sim, vale a pena. Custa caro, tem que ter dinheiro. Sim, vale a pena. E nessa época, como você estimou o valor do seu site? Ah, eu chutei lá alto. Eu falei, o cara perguntou quanto você quer? Eu falei 20 pau. Ele não pagou. Ele falou que ele pagava 4 na época. Até hoje me arrependo que eu podia ter fechado e começado outra coisa. Acabou? Gente, obrigado. Bit Invest com BR, cadastre-se e vai ser muito legal.